Música Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios Stone? Ou Axel Alanios? Ou tudo isso junto? Ou então Shiva Alanios? É, melhor ainda. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Axel, Alanios Adam, o que vocês quiserem chamar aí. Porque finalmente nós podemos falar que nós jogamos essa delícia de Streets of Rage 4. Nós recebemos o jogo aí muito antecipadamente, cara. Tem quase duas semanas que a gente já está jogando essa coisa maravilhosa aí. E hoje nós vamos contar tudo pra vocês que a gente achou desse treco. Do gameplay, a história, fator replay, conteúdos que o jogo tem. E a nossa sensação ao pôr as mãos nessa obra-prima. Nós recebemos a versão do PC pra poder jogar. Então, o nosso gameplay estava totalmente energizado aí pela placa da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Que a gente tem aqui disponibilizado pela própria NVIDIA, entendeu? Então, o jogo estava rodando no talo, cara. Com os gráficos lindos pra gente. Então, muitíssimo obrigado aí, agência Massamuni, por disponibilizar esse jogo pra gente. E antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então a gente vai poder ficar esperto. E vem com a gente e não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá? Aqui embaixo pra vocês aqui o meu Twitter e o do Alanios também e as redes do Meia Lua. Então, vamos lá, meu querido Alanios, que está na hora da gente falar desse negócio delicioso. Começando aqui, cara, dando uma pincelada ali no enredo, entendeu, do jogo. Que sim, ele tem um enredo pra poder justificar todos os acontecimentos ali. Por que que os personagens vão à luta novamente nas ruas da raiva desse jogo delicioso. E, novamente, né, Alanios, nós temos um sindicato do crime que aparece aí. Uma herança do nosso querido Mr. X dos jogos anteriores. E que são bem interessantes, cara. Assim, apesar de ser uma coisa... É uma apresentação em texto que a gente tem no início ali, falando o que está acontecendo. E ao redor da campanha ali também, as cutscenes que a gente tem. Que são basicamente imagens estáticas com diálogos ali. Que vão desenvolvendo um pouco mais essa história do que está acontecendo. Apesar de não ser uma coisa muito profunda. Como a gente sabe que os jogos beat'em up não são, entendeu. Porque o foco, ele é a porradaria mesmo. Eu achei bem legal, cara, a apresentação desses novos personagens aí, entendeu. A continuidade e a ligação que eles fizeram com os jogos antigos. Então, assim, nesse ponto eu fiquei muito satisfeito, Alanios. Fiquei bastante satisfeito também. Porque montar o jogo desse jeito é fazer uma relação direta com tudo que foi feito até então. Eles não distanciaram nada do projeto original. Começando aí, essa abertura em texto. Trazendo, né, todo o enredo ali pra gente ficar com a parte do que está acontecendo. Esse de por introdução é o mesmo. O legado do Mr. X, vocês vão ver ali na hora que vocês forem jogar. Ele faz uma referência muito interessante a nós que nascemos depois da década de 80. Que somos chamados de geração Y. Então, essa geração toda, ela é referenciada com o legado do Mr. X. É muito louco isso. Exatamente, cara. Eles foram muito criativos ao fazer dessa forma, entendeu. Eu achei bem legal. O restante do enredo aí a gente não pode falar muito aqui. Porque a gente não pode dar spoilers, né. Vocês vão ver quando vocês jogarem. E agora falando, cara, daquela cerejinha do bolo. Que é a parada, acho que todo mundo quer saber. Que é o gameplay de Streets of Age 4. A gente já teve aí diversos trailers mostrando gameplay de Axl Stone. Blaze Fielding. Nós vimos Adam Hunter também em ação. O Floyd Raya. A gente viu também a Sherry Hunter. A gente viu os personagens dos jogos clássicos também. Que vieram para esse jogo novo. E, meu amigo, uma coisa que eu preciso dizer é que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito satisfeito. Eu e o Alain, a gente zerou esse jogo em live recentemente. Um, dois e o três. E a gente recebeu o jogo, cara, pouco depois de ter feito essa live. Zerando esses três jogos. Então, tava muito fresco na memória ali. Pra gente poder fazer um comparativo, entendeu. Com tudo que eles fizeram de novo nesse jogo. Ficou impressionante o negócio. Porque eles respeitaram a essência do Streets of Rage. Não só em termos de gameplay, tá. Mas em ambientação também. Cenários. Inimigos. Que alguns estão de volta. Músicas também. Que casam muito ali com o que a gente conhece do Streets of Rage 1 e 2. E eles ampliaram esse conceito de gameplay. De uma forma, assim, que ficou ainda mais divertido. E você pode ser criativo o suficiente. Eu poder descobrir com seus personagens ali. Rotas de combo alternativas. Porque a gente viu nos trailers. Que é possível jogar os caras na parede. Pra eles voltarem até você. Eles quicarem. E você continuar batendo. Alguns golpes especiais dos personagens, por exemplo. Fazem o personagem dar um pop-up. Pra você emendar um pouco mais de combo ali. Então realmente ficou foda, né, Alanis? O gameplay. Nossa senhora. Nossa, ficou sensacional, cara. Esse ponto de você conseguir usar a sua criatividade. Pra criar a sua rota de combo e tal. Que é aquilo que a gente vê em jogo de luta, né. Eu acho que é o ponto alto do gameplay. Eu e o Kai. A gente conseguiu fazer umas combinações muito loucas. Tipo, ele tá batendo no cara. E aí o cara voa. Eu vou lá jogar com um cano. O cara bate, ele aproveita que o cara parou no ar e pula. E começa a bater de novo. E aí o cara tá voando. Eu dou uma vadorinha pra terminar de matar. Cara, muito da hora. Esse é um ponto que o Alanis comentou. Que é muito legal. Que você jogando de um só a você. Entendeu? Single player. Você consegue fazer bastante coisa. Mas você jogando com um amigo. Igual eu e o Alanis jogamos. Porque a gente recebeu uma chave. E a gente teve uma possibilidade de jogar junto. Através do Remote Play. Um recurso da Steam. E cara. A gente fazendo as coisas juntos. Entendeu? Tipo, eu batendo no cara. Aí o cara quicava na parede. Aí voltava. O Alanis pegava o cara no ar. Aí o Alanis emendava um combo. O cara batia na parede de novo. Aí eu conseguia pegar ele de novo ali. Pra poder bater um pouco mais. E emendando hits de combos, cara. A gente chegou a fazer uns combos muito absurdos. Tinha inimigo que a gente pegava ali de tanto bater. Ele ficava no ar, cara. Ele ficava voando. Entendeu? Porque era... Grand Appa! Aí o Alanis emendava uma parada com a Blaze ali. Entendeu? Aí o Grand Appa! De novo. E o cara não caía, velho. Mas... Realmente, esse é um ponto... Ai, eu tô até lacrimejando aqui. Esse é um ponto aqui... Esse é um ponto sensacional. O multiplayer desse jogo, sabe? Mesmo online, a gente tava com problema na internet. Né? Esses tempos zoados aí. Mas mesmo assim, cara. Com problema na internet. A gente continuava. E ia, e ia, e ia de novo. Nossa! A interação com os cenários. A questão de você utilizar armas. Sabe? Você joga o objeto no cara. O objeto quica. Volta. Você pega ele no ar. E continua batendo. Muito louco esse tipo de coisa. E é legal, porque mesmo com esses objetos de cenário aí. Você não podendo fazer combos com eles. Pelo menos alguns, né? Porque tem alguns personagens ali que conseguem até bater um pouco mais. A gente pode, por exemplo. O Alanios tá fazendo um combo do inimigo lá. O Alanios jogou o cara no ar. Eu posso tacar o objeto nele no ar. O cara vai permanecer um pouquinho ali. Vai dar uma travada no frame dele. Quando o objeto pegar. E o Alanios pode, em seguida, refazer o combo dele. É muito legal isso. E você pegar uma arma. Tacar no cara. Aí ela volta pra você. Você pega de novo. Aí você taca de novo. Assim, é muito legal. A gente tava dando uma hora, assim, em fila. E aí os caras vieram. Aí o Caio tacou a arma. A arma bateu no cara e voltou. Eu peguei. Taquei. Aí o Caio bateu e voltou. O Caio pegou. Tacou, bateu e voltou. E a gente ficava tipo, toma aí. Você joga aí. A gente ficou revezando, cara. E tipo assim, então Alanios. Pega aí, taca lá. Agora sua vez, vai lá. O jogo permite a gente fazer essas coisas, entendeu? Então deixa extremamente divertida a experiência. É, igual a gente tá falando aqui. A gente teve muita experiência multiplayer, cara. Então se você tiver um amigo pra poder jogar, ou até mesmo um multiplayer online que o jogo tem, é diversão assim, que não acaba mais. O jogo perde a chance, meu. Joga com alguém. Joga com alguém se você puder. O single player é excelente, tá? Não deixa de ser. Você jogar sozinho. Mas com um amigo, é outro nível. E assim, os personagens, eles estão muito bons, entendeu? A gente viu lá nos trailers que eles foram totalmente refeitos. Então, nós temos ali de volta os clássicos. Axel, Blaze e Adam. E eles estão ali com seus golpes muito parecidos, cara. Com suas versões clássicas. E a refinada que eles deram no gameplay foi da seguinte forma. A gente tem os golpes padrão que a gente conhece, os golpes clássicos. E a gente tem aqueles famosos ataques, né, Alanis? Que a gente perde vida quando a gente utiliza. Só que, qual foi a sacada do Streets of Rage 4 que eu achei, assim, sensacional que eles fizeram? Você pode usar esses ataques que perdem vida. Sim. Quando você os efetua dentro de um combo ou fora de um combo, alguma coisa do tipo. Fica lá na sua barrinha de vida lá, um verdinho. Que é a vida que você perdeu por utilizar aquele ataque. E você tem a chance de recuperá-la batendo nos inimigos. Porém, se você tomar uma porrada, você perde aquilo ali. Que você acabou de utilizar desse golpe especial. Isso é bem legal. Porque ele te dá a chance de você, tipo, ah, vou me arriscar aqui. Mas eu sei que se eu me arriscar, eu tenho a chance de eu jogar muito bem logo depois. E conseguir recuperar esse HP aí. Vai ter valido a pena. Esse meu esforço aqui. Esse meu risco. Então, isso é uma coisa que eu achei bem legal. E a gente consegue fazer combinações insanas com isso. Porque esses golpes especiais que a gente perde vida com cada um dos personagens. Você pode efetuar eles apertando simplesmente o Y. Que aí ele dá um golpe que é meio que escudo. Se você tá numa situação que você tá sob muita pressão ali dos inimigos. Você aperta somente o Y. Ele vai sair dessa situação com o golpe. Mas tem uma outra variação desse golpe. Que é apertando pra frente e Y. Que aí ele dá um golpe mais ofensivo, digamos assim. Com esse que gasta vida, entendeu? E você pode utilizar ele também no ar. Que aí, meu amigo. Você faz umas combinações muito loucas. Até recentemente, eu olhando jogando aqui. Porque a gente jogou pra caramba esse jogo. A gente já zerou esse treco pelo menos umas 10 vezes, eu acho. É, mais. Mais, né? A gente descobriu uns combos aéreos aí. Que a gente consegue fazer apertando o Y no ar com o Adam. Com o Axel. Assim, que é muito louco, cara. Então, é o que a gente falou. Tem esses golpes novos implementados aí. Essa nova dinâmica de você utilizá-los. Que dão ainda mais criatividade. Pra gente poder criar os nossos combos ali. É muito louco. Você falou da questão dos personagens, né? Tanto os heróis, né? Eles foram muito bem animados. Quanto os NPCs ali, né? Os seus oponentes, né? Durante a trajetória ali. A gente vê todos os personagens antigos ali. Tudo que apareceu no Cinto da Feige 1, 2. Tudo ali redesenhadinho. Lindo e maravilhoso. Alguns eles deram uma diferenciada. Porque, lógico, você não vai fazer exatamente igual. É o quarto título, né? Então, ele precisa evoluir. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Que você tem um encontro com personagens antigos da franquia. Que, dessa vez, eles estão lá. Mas não tem participação na situação. É, literalmente, um encontro do jogador de volta com eles. É muito legal ver esses personagens refeitos pra essa nova versão do jogo, assim. Os bosses do jogo, né? Que eles implementaram em cada uma das fases. Todos eles são extremamente criativos. E eles têm o seu nível de dificuldade ali bem ampliado. Assim, alguns eles são bem fáceis até. Tem um, inclusive, que eu acho que você vai lembrar ali da chicotadinha, né, Lannis? Uhum. Ela era um inimigo que virou um boss. Mas a implementação dela como boss nesse game ficou legal também, entendeu? Ela tem um adicional de dificuldade ali que vocês vão entender quando vocês jogarem. Mas todos os boss do jogo eu curti pra caramba. Eu não achei nenhum, assim, que ficou... É, não sei o que e tal, né? Fraco. Não, cara. Eles foram muito criativos com os chefes, com as lutas, como elas se desenrolam ali. Como eu disse, alguns são mais fáceis do que outros. Mas você tem que tomar bastante cuidado. Porque, senão, meu amigo, é fácil de você morrer. Principalmente durante as fases. Porque os inimigos ali, padrão das fases, quando a gente tá passando por elas. Cara, eles não dão colher de chá, não. Mesmo na dificuldade normal. As menininhas com poção lá que eu vou te contar. As menininhas com poção, com vidrinho explosivo, vidrinho de fogo, de choque. Cara, vocês vão sentir na pele. As moedas, os capacetes lá. As moicanas lá com os voadorinhas. Ixi, Maria. E uma parte interessante disso que o Caio falou, né? De você ter um personagem que era inimigo normal e você encontra ele como boss. Isso é legal porque você entende que o tempo não parou. Até os NPCs normais evoluíram dentro do jogo, sabe? É, sim. E o trabalho dos caras em fazer tudo à mão é sensacional. Eu gostei bastante da redublagem. Exceto aqui a minha única crítica da voz da Blaze. Quando ela vai dar o blitz ataque dela. Eu acho que não casou com o personagem ali, com a situação atual. Mas, depois de uma hora jogando com elas, você nem ouve mais. É. Você se acostuma, né, cara? É. E a gente esqueceu de comentar sobre o ataque especial, Alan. Que tem os personagens ali, cada um deles. Que você aperta, no caso, o Y e o B no controle do Xbox. E o triângulo e a bolinha no controle do Playstation. Eles têm uma estrelinha logo abaixo da barra de vida. Que quando você aperta esses dois botões, eles dão um ataque extremamente especial ali. Para poder te tirar de situações bem sufocantes. E é interessante porque você pode emendar esses ataques em combos. Para poder sair de situações, como eu acabei de falar. E você ainda consegue, cara. Tem a possibilidade, principalmente jogando com um amigo, de continuar um combo depois dele. É muito legal isso daí também. Principalmente para os personagens novos agora do Streets of Rage 4. Refeitos, no caso, também. Eles são muito mais cinematográficos. Então, é muito lindo de se ver, assim. Sabe? Eles sendo executados. E sobre os modos de dificuldade. Isso é uma coisa que a gente tem que comentar. O jogo tem, simplesmente, cinco modos de dificuldade. A gente tem fácil, normal, difícil, dificílimo e mania. Desafio você de jogar no mania. É bom. Eu vou falar a real. É divertido pra caramba. Mas, você vai passar nervoso. Vai. Você vai passar muito nervoso. Cara, no normal e no difícil ali, você já passa o nervoso. Até que no normal, depois que eu e o Alan conseguimos masterizar mais o jogo ali, virou um passeio no parque, o normal. Sim. Mas, no difícil e dificílimo, o negócio já complica um pouco mais. Imagina no mania. Nossa senhora, sério. Ele não afeta só a dificuldade contra os inimigos. Que eles ficam mais fortes, eles ficam mais ágeis, essas coisas. Ele também te dá um golpe em termos de quantidade de vidas que você tem. E até mesmo a sua barra de vida. Porque tem fases que você já começa com sua vida meio reduzida. Com aquele verdinho de quando você usa um golpe especial. E se você tomar uma porrada logo no início, você já perde quase que metade da sua vida. O jogo, ele progride assim. Primeiro, ele tira a quantidade de vida. Depois, ele aumenta a quantidade de inimigo. Depois, ele tira a quantidade de vida e aumenta a quantidade de inimigo. É dessa forma que ele vai progredir nas dificuldades. E você pode ir evoluindo dentro dessas dificuldades. Então, não é aquele negócio que é impossível. Não é. É impossível se você começar direto lá. Mas se você for indo aos poucos, você vai conseguir chegar bem. Quando você vai entendendo como cada inimigo ali dentro funciona. Porque os inimigos padrão, eles são bem fáceis de se enfrentar. Mas mesmo os mais fáceis, eles têm alguns padrões ali que você não pode utilizar. Tem inimigo que tem golpe antiaéreo, cara. Você tenta pular, poder dar um avador, ele não aceita. Ele te dá uma porrada no ar. E tem inimigos que tem golpes que eles fazem ali que não tem como você quebrar. Que eles elevam um tipo de escudo neles quando eles estão fazendo. Então, você vai tomar, sabe? Se você não se desviar. Então, é complicado, cara. E nesses níveis mais altos, nossa senhora. Esse fator dificuldade, ele aumenta bastante. Principalmente porque vem mais inimigos desses. E eles não tão dá pra dar colher de chá, não, cara. Sim. Não, isso é bom, cara. Isso eu vejo como uma coisa boa. Porque ele te desafia a entender melhor esse padrão dos inimigos. Criar uma estratégia ali pra você vencê-los. Não só ficar dando pancada o tempo inteiro. Porque se você, jogando esses níveis mais difíceis, achar que você vai ali só meter porrada e vai ganhar. Não, cara. Você não pode ficar batendo simplesmente o tempo inteiro, não. Você tem que parar, andar pelo cenário, ir pra um lugar que te favorece. Pra nenhum inimigo pegar você por trás. Porque senão, meu amigo, é muito fácil nesse jogo você ficar preso em frames do seu combo. Entendeu? Já aconteceu demais comigo com o Alanis lá. Eu tô lá batendo o cara. Aí tá chegando um cara atrás de mim. Eu falei, cara, eu tenho que parar de bater. Eu solto o botão, mas o meu personagem tá preso no frame do golpe ainda. Aí eu tomo a porrada. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Ele é um jogo, assim, que apesar de ser pancadaria Birenap, pura e simples e tal. Ele tem que ter um pouco de estratégia também. Isso é muito bacana. Muito. Ele consegue estimular você a ser criativo. A não ficar fazendo a mesma coisa. Você precisa todo o tempo prestar atenção nos inimigos. Perceber os padrões. Saber o que você pode e o que você não pode fazer naquela situação. E aí, mano, na hora que você acerta o primeiro soco. Você só vai. Cara, é uma satisfação tão grande. Quando você encaixa o primeiro golpe no cara. E o barulho, o efeito sonoro das porradas quando a gente acerta. Nossa, é delícia demais, cara. E principalmente com os personagens retrô que a gente vai falar agora, né, Alanis? Sim. E já que você entrou na questão de efeito sonoro. Vou começar por aí. As músicas do jogo são muito boas. Mas também a gente tem uns nomes de peso. Se não sair essa música boa, eu vou te contar, viu? Passa todo mundo no RH. Porque, cara... Nossa, a gente tem Yuzo Koshiro e o Motohiro, não sei das quantas lá, que fizeram a música do primeiro jogo. A gente tem a Yoko Shimomura, que foi responsável pela trilha sonora do Final Fantasy XV. Então, assim, só esses três juntos, sabe? Tem mais uma pancada de gente boa. Eu só vou falar desses três pra vocês terem uma noção. É muita gente boa que tem lá. Então, as músicas ficaram muito legais. Mas se você não tá satisfeito com o trabalho deles, eles ainda falaram pra você, tudo bem, pode ouvir as músicas antigas. E aí, eles pegaram as músicas antigas e eles deram um trabalho nela pra você conseguir tanto ter uma versão meio que remasterizada, tal, trabalhadinha, quanto no nível mais retro possível, com aquele sonzinho que parece Master System. Então, se você é um cara que quer ficar bem próximo do que você tinha lá atrás, o jogo ele te traz também. E aí vem a questão dos efeitos sonoros dos personagens retro, que são os... os mesmos. Mesma coisa. E, meu, é incrível como aquele barulhinho das porradas do Axel do Streets of Rage 2 é satisfatório, cara. E eu vou dizer pra vocês, os personagens retro do Streets of Rage 1, 2 e 3, muita gente quando viu o trailer lá anunciando esse aspecto retro que o jogo teria, deve ter pensado tipo, ah, não vou jogar com esses personagens não, credos, novo, deve ser muito melhor. Aí que você se engana, meus amigos. Porque os personagens antigos também nesse jogo, eles estão com os mesmos golpes, eles são iguais, idênticos mesmo aos seus jogos antigos ali. Mas eles foram adequados a esse novo gameplay, a esse novo estilo. Eles não ficam pra trás nem um pouco dos personagens novos. Teve um momento durante a minha jogatina com o Alanius que a gente preferia usar os antigos, cara. É. Pra certas situações. Vamos pegar esses aqui que esses aqui batem mais. A gente chegou num ponto de combinar, eu e o Alanius, o Axel do Streets of Rage 3 com o Axel do Streets of Rage 2. Meu amigo, era pancadaria que não acabava mais. Nossa Senhora, velho, era muito bruto. É, não, a gente engatava uns Grandupper lá que não acabava nunca. E dava pra você fazer um esquema de frames ali, você começava a bater, mas não completava seu combo, aí você iniciava o combo de novo ali, aí no final dele você emendava um Grandupper, aí vinha o Alanius no meu Grandupper, começava um combo ali, aí fazia o Grandupper dele, aí eu fazia o meu de volta, aí ia, meu filho. Assim, vocês já estão percebendo o quanto a gente se divertiu jogando isso, né? Nossa, demais. Eu sou fã de jogo até hoje, os antigos e tal, quando eu peguei e comecei a jogar isso daí, aí ia liberando os antigos, a gente foi experimentando todos os personagens, essa adição retrô ali. Os personagens do Streets of Rage 2 ganharam golpes especiais pra satisfazer a necessidade desse jogo, porque eles ficaram em um momento ali, você tinha o Streets of Rage 1, que eles não tinham especial nenhum, chamavam de polícia. Você tem o Streets of Rage 2, que começam a aparecer nos golpes especiais, e você tem do 3, que ele tem os golpes especiais, e esses golpes especiais evoluem, né? O Blitz Attack também evolui, e o Blitz Attack ele aparece no Streets of Rage 2, né? Os caras que ficaram bem no meio ali, e aí quando você coloca eles dentro do jogo, ficaria faltando alguma coisa, porque eles têm os Blitz Attack, eles têm os golpes especiais, mas e o resto? E aí eles adicionaram golpes especiais pra sofrer essa necessidade dos personagens do Streets of Rage 2, que na minha opinião são os caras que mais baixam nesse jogo, ficou perfeitamente adequado, tanto do primeiro jogo, do primeiro jogo são combos básicos, mas que se você trabalhar direito ali, você consegue numa sequência matar um cara, sabe? Com o HP grande ali. E os Streets of Rage 3 parece que já tá pronto pra esse jogo, assim, encaixaram perfeitamente bem, as vozes originais, os sons originais, enfim, aquilo que qualquer fã que quisesse esses personagens no jogo, a gente acha ali. E é interessante, cara, nesse aspecto retrô aí, porque você pode modificar tanto as músicas, você tem os personagens retrô dos jogos anteriores, e você pode também colocar o aspecto desse jogo novo retrô, você pode mudar, você tem o gráfico novo bonitão lá, que eles fizeram desenhado, lindo, maravilhoso e tal, mas se você quiser colocar ele retrô, você consegue também, pra você ter esse aspecto. Aí fica o cenário retrô, os personagens novos ficam mais retrôs também, então você tem essas opções. E além disso, cara, os itens que a gente pega lá, pra gente poder recuperar a vida, né, que a gente tem um item básico ali que recupera uma quantidade menor de HP, e a gente tem um item master que a gente recupera tudo, né? O jogo, ele dá a opção pra gente escolher que tipo de design desse item a gente quer que apareça nas fases, cara. A gente pode deixar lá o frangão, a gente pode colocar uma bacia grandona de sopa, a gente pode colocar um pedacinho de pizza, a gente pode colocar ali um bolinho de arroz. Então, cara, ele dá até mesmo essa possibilidade da gente personalizar, pra não ficar um negócio enjoativo. Pô, eu tô vendo esse item aqui um tempão. Não, deixa eu trocar esse item pra ficar mais divertido, pra ficar mais legal. Até nisso eles pensaram, cara. Em termos de conteúdo, assim, cara, de segredos, o jogo tem segredos, tá? A gente vai fazer um vídeo abordando isso, então a gente nem vai entrar nesse mérito aqui. Mas saibam que o jogo tem alguns segredos bem legais. Em termos de conteúdo, e já entrando até mesmo no fator replay, que tem a ver com isso, né? Tem conteúdo pra dar com pau nesse jogo. A gente tem o modo arcade pra vocês acompanharem a história, né? Que são num total aí de 12 cenários, pra gente poder passar. Além disso, nós temos o modo arcade, que é basicamente o modo campanha mesmo, só que num nível de dificuldade. No estilo dos arcades antigamente mesmo. Você não tem chances, cara. Você morrer, morreu. E a gente tem o boss battle também, que é só a batalha contra todos os bosses do jogo, que é difícil pra cacete. Você tem que remar pra você conseguir passar essa galera ali. Nossa senhora. E você tem o famoso PVP, que eu e o Alan, a gente chegou a jogar, entendeu? Um contra o outro ali. E é divertido pra caralho, mano, também. Imagina um joguinho de luta, né? Esse PVP, né? Era o duel, né? Que tinha nas versões antigas ali. Com a mecânica de combo aprimorada e tudo mais, fica tudo bem melhor. Então assim, cara, em termos de fator replay, vocês podem ter certeza que vocês não vão zerem esse jogo uma vez só. Porque vocês vão querer começar no modo normal pra você se aprimorar. Entenderem ali, entenderem o jogo, treinarem com cada um dos personagens, entender qual que é o melhor pra você, qual que você se identifica mais e gosta mais. E depois disso, vocês vão pro nível mais difícil, pro dificílimo e pro mania, pra vocês sentirem um pouco mais essa dificuldade e se colocarem em um desafio maior. Porque esse jogo, ele instiga isso dentro da gente. Ele desafia a gente, tipo, ah, beleza, você zerou no normal? Tenta que agora é no difícil então pra você ver, vamos ver se você é foda. O jogo tem essa, cara, e é muito bom. No primeiro dia a gente zerou o quê? Umas duas vezes, cara? Umas duas, é. No primeiro dia, tá? No primeiro dia. E pra concluir, acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha pra cobrir aqui do jogo pra vocês. Eu acho que foi lindo o que eles fizeram. Porque eles homenagearam o passado ao mesmo tempo que eles construíram um novo futuro pro Streets of Rage. Eu já quero muito um 5. Espero que eles façam um 5. Porque ficou muito bom, cara. É um jogo, assim, excelente. Eu dou nota 10 pra ele, sabe? Eu não tive nenhum tipo de problema. Foi diversão do início ao fim. E eu e o Alan, a gente começava a jogar esse negócio. A gente ficava 3, 4 horas direto sem perceber que a gente jogou esse tempo todo, assim. E a Dotemo, né? Que é a publisher do jogo. E a Lyset Cube e a Guard Crush Games também. Eles estão de parabéns, cara. Porque eles mostraram que o Beaten Up ainda tá vivo, entendeu? Apesar de muita gente achar que é um gênero que tá morto e não sei o que lá. Eles conseguiram revelar pra gente que é possível fazer coisas nesse sentido. Inclusive, dar um tapa na cara daquele Battletoads que, pelo amor de Deus, se eles agora não acordarem, a equipe da Microsoft que tá desenvolvendo o Battletoads, e falarem Caramba, mano, a gente tem que fazer no estilo do Streets of Rage 4 agora. Eles vão se ferrar muito. Os caras vão passar o carro, viu? E você, Alan? O que você achou, cara? Eu tô rindo que eu não consigo... É alegria que não acaba mais, né, mano? Eu acho que, nos últimos tempos, assim, eu não me diverti tanto num jogo. Você poder ter esse jogo novo, ele por si só já se sustenta muito ali, sem link nenhum com o passado ali, ele já se sustenta pra caramba, porque você tem os personagens muito bem desenhados, as músicas muito bem feitas e tal, tudo muito, muito bonito. E ter esse bônus de ter todo esse conteúdo retrô, é um quarto título que, depois de um tempo jogando, você sente como se ele fosse um remake dos jogos antigos, e isso deixa tudo mais especial. Cara, é um presente pra quem é fã de Streets of Rage, de verdade. E eu me sinto presenteado, cara, de verdade. Exato, cara. Então, novamente, a gente precisa agradecer aí a agência Massamune que mandou pra gente esse jogo. Muitíssimo obrigado mesmo, cara, pela confiança no nosso trabalho aqui. Foi espetacular essa oportunidade, foi demais mesmo, assim. A gente tem que agradecer a Dotemo, Lyset Cube, a Guard Crush Games também, por ter feito esse jogo, que é lindo. E a gente espera muito a continuação, cara. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. Comentem aqui embaixo o que vocês esperam do Streets of Rage 4. O que vocês acharam disso tudo que a gente falou aqui, cara? Vocês ficaram mais empolgados por poder conferir o jogo depois dessa nossa análise completa? A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se esqueçam por aqui. Um beijo. Gostou? Você trouxe uma olhada com esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E se foi. E se foi.